Fala, Marcio Roberto, por que vai ser polêmico essa próxima notícia? Vai ser polêmico pelo seguinte, a Organização Mundial de Saúde fez uma reunião para fazer um documento condenando a Rússia por ter bombardeado hospitais na Ucrânia. E aí fizeram esse debate lá, mostraram o hospital sendo bombardeado pelos russos, coisa que a gente já mostrou aqui que é uma falsificação, mas... O negócio do hospital, só para explicar, para o pessoal saber, é o seguinte, os soldados nazistas, eles estavam encampados no hospital, o hospital já estava totalmente desocupado. Eles estavam se encampando em hospitais, escolas e creches e tal, para poder depois fazer essa propaganda. É, mas não havia função de hospital. Não, não era um hospital, de fato. Os russos só atacam os locais que estão os nazistas. Só atacam os alvos militares, mas continuando. Mas o interessante é o seguinte, que eles conseguiram fazer um repúdio contra a Rússia, pedindo várias sanções por eles terem bombardeado esse hospital aí. Mas o que chama a atenção disso aí são as votações. 88 países votaram a favor, Estados Unidos, Israel, todo mundo aí. E 12 países votaram contra, e 53 se abstevem. Ou seja, não, deu quase empate. Deu quase empate, da 65. É, mas ainda assim os a favor... 88 os a favor ganharam, mesmo assim. Dentre eles, olha quem ficou. Dentre as abstenções. Dentre as abstenções aí, que foram contra, fazer essa falsificação contra a Rússia, o Brasil. O Brasil se absteve. E agora? Então vamos achar bom que o Bolsonaro fez isso ou ruim, Chico? Ele é o Bolsonaro. É, o melhor era ele ter votado contra. Votado contra, né? Mas isso aí mostra o seguinte, mostra como está dividido o negócio. O imperialismo está com dificuldade de impor a sua política, até num país que nem o Brasil, que é um capacho do imperialismo. O Bolsonaro, todo mundo sabe, ele é um cachorrinho dos Estados Unidos. Ele bate até continência para a bandeira norte-americana. Mas eles não estão conseguindo fazer o pessoal, como se diz, não estão conseguindo fazer com que todos os países apoiem esse negócio contra a Rússia, porque, no fim das contas, está todo mundo a favor da Rússia. Não, o que a gente tem que colocar como interessante é que 12 governos votaram contra. Entre eles foi Cuba, China, Síria e Coreia do Norte. E os outros 53 países que se absteram são principalmente do Oriente Médio e da África. Isso aqui deixa muito claro o que está acontecendo. Como que está dividido o mundo. Os países atrasados, os países que são historicamente oprimidos pelo capitalismo mundial, agora pelo imperialismo que está destruindo todos esses países, eles se recusam a bater continência para o imperialismo. E você vê, isso daí divide o mundo. Coloca aí os países atrasados preparados para combater o imperialismo. O pessoal do Oriente Médio já falou, o Irã já falou. A gente vai expulsar os Estados Unidos do nosso continente. E na América Latina está cheio de capachos, viu? E eu vou falar de um aqui. Enquanto o Brasil se absteve, teve um país que foi lá, o herói, o salvador da humanidade latino-americana, Boric, votou a favor. O cara é mais capacho que o Bolsonaro. Mas você não pode falar que o país e tudo, porque o Boric é um agente do imperialismo. Não, tudo bem. Claro, nós estamos falando do governo. Imagina se o nosso presidente fosse o Guilherme Boulos. O que ele faria? Ele ia ainda falar, é um absurdo, Cuba tinha que votar contra os russos. Se fosse a Vera Lúcia do PSG. Se falar que a ditadura de Cuba está junto com a ditadura da Lúcia. Ela ia falar que foi fraude, ia pedir recontagem. Não, ia pedir que os Estados Unidos invadissem Cuba e tirassem o governo lá. Se eles tivessem algum poder, eles fariam isso. Beleza.